Vamos falando agora, gente, sobre aglomerações, sobre os casos de covid. A covid-19, infelizmente, continua fazendo vítimas aqui em Três Lagoas. Nos dois primeiros meses deste ano, gente, pra vocês terem uma ideia, a doença já atingiu mais de 2 mil pessoas aqui de Três Lagoas. 17 pessoas perderam as suas vidas para o coronavírus somente nesse início de ano. E por conta deste cenário, gente, o município saiu da bandeira laranja e foi para a bandeira vermelha. O município está em alto grau para a covid-19. Infelizmente, as aglomerações continuam acontecendo em Três Lagoas e tudo isso tem preocupado as autoridades. As internações e mortes provocadas em decorrência à covid-19 aumentaram assustadoramente nos últimos 15 dias em Três Lagoas. Prova disso é o boletim epidemiológico divulgado todos os dias pela Secretaria Municipal de Saúde. Na avaliação do diretor de Vigilância Sanitária e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid, Cristóvão Bazan, os números traduzem o comportamento dos moradores. Isso aí é um reflexo do comportamento das pessoas. As pessoas hoje perderam um pouco o medo. Eu acho que alguns com a chegada da vacina, que é muito pouco ainda, se você for ver, eles estão perdendo medo, eles estão começando a aglomerar e não estão mais preocupados, principalmente os jovens, que a maioria fica assintomático, mas que levam a doença para casa. Hoje nós temos algumas variáveis já do vírus, é uma preocupação muito grande e isso pode ser um reflexo desse relaxamento da população. O índice que mais chama a atenção e preocupa as autoridades, além dos óbitos, é a taxa de ocupação hospitalar. No fim da semana passada, dos 20 leitos de UTI que são exclusivos para tratar pacientes com Covid-19 no hospital auxiliadora, somente um deles estava disponível. 40 pessoas estavam internadas em leitos públicos e privados dos hospitais da cidade, nas alas de UTI e de enfermaria, por conta de complicações que tiveram com a doença. O levantamento feito pela reportagem revela que o primeiro bimestre de 2021 foi bastante crítico para a saúde pública no município, mesmo com a chegada da vacina no final de janeiro. Entre janeiro e fevereiro, 1.965 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. A Covid-19 foi responsável pela morte de 17 moradores em dois meses. E é uma grande preocupação nossa deixar nossos pacientes sem um leito ou sem um atendimento adequado para essas pessoas. O boom de novos casos, internações e óbitos ocorreu exatamente uma semana após o carnaval. As fiscalizações e autuações em flagrantes de festas e aglomerações continuam. Com o trabalho junto com a Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, Bombeiros, o Ministério Público Estadual. Então, está tendo fiscalizações todos os dias. Onde tem as denúncias, estamos indo. Onde não tem denúncias que vê aglomerações, também estamos participando. E no caso de eu ver uma aglomeração pela rede social? Por exemplo, eu estou na minha casa e eu abro o meu Instagram e vejo que tem um monte de gente reunida num rancho particular. Eu posso denunciar? Vocês conseguem agir nesse caso? Pode denunciar. Se nós não tivermos alguma denúncia ou alguma coisa, pode ligar se for dia de semana, horário comercial é na Vigilância Sanitária, no 3929-1861. Aos finais de semana e à noite é no 190 na PM. Porque nós estamos trabalhando em conjunto, então eles nos acionam e nós vamos nas denúncias que estão chegando. Basan destaca que se os casos continuarem aumentando, o município pode recuar e adotar medidas mais restritivas, que é para conter o avanço da contaminação do vírus. Gera um alerta. O comitê tem uma preocupação muito grande com isso, porque hoje nosso número de internados está muito alto, nosso número de UTI está muito alto. Então o comitê pode sim recuar em algumas medidas que hoje estão mais frouxas. Uma vez que o município saiu da bandeira laranja, voltou para a bandeira vermelha.